no meu Facebook, porque eu vou ter que ficar de olho aqui, então vai ficar contigo, hein? Opa! A gente já tá ao vivo. Tá ao vivo, Chá. Opa! Fala, galera! Tudo certinho? Eu vou começar falando um pouquinho do que vai rolar hoje, né? E aí depois a gente continua o bate-papo. Hoje a gente tá recebendo uma banda ilustre aqui, que já tá há muito tempo na estrada, tem muita história pra contar. Vou fazer um... Ver se o pessoal acompanhou os nossos posts durante a semana pra ver se vocês sabem que banda que é. Vamos ver se a fã zarada toda da banda tá aí na live pra acompanhar essa entrevista. E é o seguinte, galera. Agora, depois da entrevista, a gente tem subido no YouTube, né? A entrevista toda. E tem colocado também no Spotify lá, como podcast, pra quem quiser depois compartilhar com os amigos, né? Aí a gente comenta aí no final e sempre vai estar colocando informações novas no nosso Facebook. Queria agradecer a todo mundo que vai aparecer por aí, que já tá por aí online. Muito obrigada, gratidão sempre. Aqui, sempre pelo rock e para o rock, né? Como eu sempre digo, a imprensa do rock. China tá nos ajudando. Já já ele aparece por aí. E hoje a gente tem figuras ilustres no nosso canalzinho. Nossa imprensa do rock. A gente vai comentar sobre várias coisas. Né, galera? Sejam bem-vindos. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem. Se vocês quiserem dar o spoiler de que banda que é, fica a cargo de vocês. Manda lá. Boa tarde, galera. Sou aí o Pepe. Sou baixista. Sexta-feira lançamos um vídeo novo aí, cara. Foi, né? Foi. No 11 de setembro. No 11 de setembro. É. Marcar isso aí. Então, quem tá acompanhando o Facebook, essas coisas aí, vai saber quem que é. Vai saber. Vai saber. Isso aí. Já. Vamos lá. Eu sou o Arley Serra. Eu acho que meu nomezinho aí já tá dando um spoiler aí de qual banda que é. Uh, ferrou! É lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? É, Leandro. Tá dando um spoiler. Agora já era. Agora não tem mais jeito. Agora não. Agora ferrou. Bom, beleza. Era só uma brincadeira. Galera, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da banda. Vocês têm uma história incrível. E tiveram um tempo que vocês ficaram parados aí na estrada. Queria que vocês comentassem com a gente o que aconteceu. Como é que deu o retorno, né? Fala um pouquinho como que a banda começou. Por que que pararam. E como que vocês retornaram aí pra gravar esse novo álbum, né? Pepe, você começa e eu concluo. Vamos lá. Bora lá. Então, Paulo. O que que rolou, cara? A gente era menino demais, né? Tinha 17 pra 18 anos, porra. Aí, junto aí, eu e o Luiz, aqui, gostamos do som, gostamos do metal, vamos tentar uma banda aí, cara. Vamos fazer uma banda aí. Certo. Só que eu não tocava nada, né? Eu nunca tinha pego um instrumento em um. Sério? Sério. E o Luiz, você tocava assim, violão, cara. Aí, o Luiz começou, me deu... Começamos. Vamos ver se a gente põe em prática mesmo essa parada aí. Aí, o Luiz começou a passar uns acordes, tinha um... É o primeiro do vocalista, que era o Rossano. Ele foi um pouco tempo aí com a gente e partiu pra outra banda. Partiu pra outras ideias aí. Mas aí, cara, aí, assim, eu tinha um baixo emprestado, um chegado emprestado baixo, que tinha uns probleminhas, às vezes dá um choque aqui, um choque ali, mas tava de boa. Chamamos um amigão nosso, cara, o Alessandro, que é o Bolão. Que também era igual eu, eu nunca tinha tocado nada. Mas, assim, começamos a pegar umas peças de bateria aqui, quem não queria uma coisa ali, outra ali, e começamos a fazer um som, Luiz. É praticamente assim, ensinando a gente mesmo, né? E começamos, cara. Começamos em 88, nós começamos em 87, né? Em 88, nós gravamos a nossa primeira demo, que foi a... InStorm. Que, inclusive, a Storm ia estar em uma releitura hoje, junto com a Real World, que já tenho leio nos locais, que essas duas músicas, a Storm e a Real World, tá no nosso CD. Que foi uma releitura que nós, assim, fizemos, sacou? Uhum. Então, aí, iPhone, aí, fizemos, ao todo, assim, quatro demos, uma parada, assim, bacana, mas... Aí vem aquele lance, assim, cara. Ao ler, até completa, quando ele entrou e tal. Só, assim, dando uma resumida pra não ficar muito, pra não estender muito. Mas, assim, a banda teve que dar uma parada, porque... Começou, assim, aquela coisa, um namoro aqui, outro namoro ali, alguém arruma um emprego fora do estado, o outro muda pra outro país, cara. Então, precisa faltar uma... Porque, nessa época, também, a gente tinha o Rubio. Eu falei que muda pra outro país, era o Rubio, que foi um guitarrista nosso. Amigaço nosso, mas ele foi embora. Foi pra Europa e continuou lá até hoje, cara. Aí, gravamos essas demos aí. O vocalista, o primeiro, a vocalista saiu. Aí, começamos uns testes, assim, pra falar a verdade, não foi teste. Porque eu leio, foi lá, e falei assim, é o cara. Tem. Foi assim? Foi, leio. É. É esse menino aí, mas, assim, e gravamos aí. Aí, o Leio pode dar uma sequência aí, que ele entrou na banda, o Batera saiu, o Bolão saiu. Aí, eu não vou lembrar datas exatas, assim, porque eu não guardo muito essas coisas. Não, de boa. Mas aí, o Bolão, que era o Batera, saiu. Entrou hoje, o nosso atual, né? Que é o Lélio. Que é o Lélio, o metralha, o Gustavo. Gente boníssima também. E o Leio dá uma sequência aí, Leio. É, o Leio sou eu, viu, Lélio? Eu sou o Leio. É, eu sou o Leio. É, eu sou o Leio. É, eu sou o Leio, né? É. Entrei em 91, na banda, né? Fui apresentado por um colega, um chegado do PP, que trabalhava com ele, né? E apresentou. É o Nilcim. Falou que ele estava precisando do vocalista. Fui lá, peguei a letra, peguei o cassete. Na época era cassete, né? Peguei o cassete, levei pra casa, comecei a ensaiar, comecei a tirar a música. E aí fui lá, depois de uma semana, participei do ensaio com eles e falei, não, esse é o cara, vai lá e tal, beleza. Aí já começamos a trabalhar um material novo. E aí no final de 90... Não, no final de 91, a gente gravou a outra demotape, que é a Uri Aord, que inclusive uma das músicas está no nosso álbum aí, né? E aí fomos reforçando a partir daí. Depois tivemos realmente problemas. O Rubio, que era o segundo guitarrista, foi pra Europa. Perdemos o baterista, que era o Bolão, que ele saiu da banda, né? E aí arrumamos o Lélio Metrália, como o PP falou. E aí mudamos um pouco a cara da banda. A banda ficou mais hardcore, ficou mais pesada, começamos a puxar mais pro death. Então aí o negócio começou a... O deathcore. O deathcore. O deathcore. Começou a dar outra repaginada mesmo na banda, né? Bela história, né? Galera, enquanto vocês estavam nesse... Ah, conta, conta. Desculpa aí. Só pra completar, aí a banda teve essa parada, né, cara? Ficamos aí quantos anos? Isso foi em quanto, aí? 92 pra 93? 93, né? 93, de 93, cara, aí assim, um belo dia, assim, porra, gosto de tocar demais, cara. Meu negócio é música, eu gosto, sabe? Quer dizer, o meu negócio é... Eu gosto muito de música, mas não vivo da música. Porque hoje, infelizmente, nosso tipo de música não dá pra... Não dá pra gente viver ainda, né? Como um explodismo, como algumas bandas, como a Sepultura, a Crise, essas bandas assim. De boa. Mas também não reclamo disso não, cara. Porra, aí 2015. Se nós, gente, podia voltar a tocar, tal, aí... Eu tinha perdido contato com todo mundo. Há um belo dia, Facebook, tal, aquela coisa, coisa... Luiz. Luiz Otávio. Se não é, eu sei mesmo. Aí já chamei, já peguei o telefone, conversa vai, conversa vem, assim, vamos voltar com essa porra, velho. Aí eu apareci... Vamos voltar, eu leio. Não, e aí, que você tá fazendo nada do fó? É o Lélio, vamos atrás do Lélio agora, velho. E o Lélio, vamos... O Lélio já tem uma outra banda, que é do caralho, velho. Certo Porcos, chama. Certo Porcos. Muito boa. E, assim... Vamos, vou, Lélio? Vamos. Vai ser melhor, tal, que eu pego um pique lá com Certo Porcos, com Sepulcro. Então, vamos... Aí começam a ensaiar, aí fomos ensaiando. Gente, a gente tem que mostrar o trabalho, né, cara? Mas gravamos, gravamos uma demozinha aí, um CDzinho com quatro músicas. Beleza. Só que o som da banda, a gente tava assim, porra, a gente tem um pouco mais de peso, vamos chamar alguém pra tocar guitarra, fazer uma segunda guitarra aí, né, cara? E eu sou muito amigo do Ronaldo, que é meu tatuador. E o Ronaldo toca no Impurit. Banda aqui também é de Belo Horizonte, né, cara? No Impurit, eu esqueci, tem uma outra banda que daqui a pouco eu lembro. É, o Ronaldo quer vazar, Pepe, vão, sei, tá, vai, vão. Porra, foi uma entrada, assim, bacana demais, a banda estabilizou hoje, né, com... Só lembrando, né, Ronaldo, sete bandas, né? Ronaldo, porque o Ronaldo tem um nome, né? É Arles, Sepulcro, Luiz, tal, Pepe, sei lá, bom. Ronaldo é Ronset, Ronaldo Ronset. Ele toca na banda Impurit, que é um som mais, assim, pesado, né? Low Cypher também. Low Cypher, isso aí, Low Cypher. É o meu lembrinho. É o meu lembrinho, né? Eu não lembro, né? Ficou demais, né? Sete bandas. Tá, velho. Sete bandas. É idade, é idade. Peraí, ele toca em sete bandas, o cara, é isso? E aí, ficou minha piada, ficou minha piada. Ele tava quase em sete, velho. Porque ele tocava com a gente, tocava no Low Cypher, tocava no Rosa alguma coisa, tocava... Rosa Caveira. Porra, o cara tinha um milhão de bandas, velho. Mas hoje ele tá firme, ele tá mais no... Chama-lhe, Rosa alguma coisa e ir com a gente. Rosa Caveira. Rosa Caveira, a gente, né? No Sepulcro. E tá fazendo um somzinho com Low Cypher aí. E tem o Impurit. Só eu falei quatro. Só eu falei quatro, velho. Impurit, Rosa Caveira, Sepulcro ao voice e ataque pilha. Acho que ele saiu, esse é o do ataque. Bom, mas enfim, aí recrutamos o Ronaldo, cara. Nós gravamos a demozinha, recrutamos o Ronaldo, ele gostou, a banda hoje tá firme. E aí, meu brother, apareceu? Fala. Então, aí... Agora nós temos que, assim... Eu sei que o Impulcro ao voice é muito antigo, mas não tem um álbum full, né, cara? Um álbum dele mesmo, assim. É. Um adentro. Nós fomos convidados também pela Cogumelo Records, daqui de Valdores Zones, pra gravar um tributo ao Impurit, que é a banda do Ronaldo, uma das bandas do Ronaldo. Porra, cara, e foi assim... Foi banda do país inteiro. Todo canto do Brasil aí tinha gente, sacou? E gravou uma música. Que ficou massa também. Depois eu vou até mandar o link aí pra vocês. Isso. Só que aí chegou um ponto... Aí chegou um ponto que, assim, porra, temos que ter um CD nosso, velho. Tá na hora, né? Porra, porque nos anos 80, quanta banda saiu, cara? Você procura, velho, nós, multilete, chacal, porra. Fala, Leandro. É um dos sonhos da banda, né? Um dos sonhos da banda, exatamente. Exatamente. Um dos sonhos da banda era gravar o álbum, né? Coisa que a gente não conseguiu lá na década de 90. 80, 90, né? O pessoal, hoje em dia, não entende como era difícil. Me parece que tinha só três estúdios pra ensaio na época. Era o Joggera, era o 108, né? Tipo assim, era muito complicado. Pra gravar uma demo... A gente gravava uma demo numa mesa de oito canais, velho? É. Um álbum era um carro zero na época. Nossa, é um curdo. Uma coisa de louco. Fora que quando tinha, né, Leandro? E fora que quando tinha um estúdio, é questão da grana, velho. É. Porque a gente era menino, né? Menino assim, 17, 18, 19 anos, porra. Começando a vida, né? Uma grana. Ô, pai, uma grana aí que eu vou... Andando de crucifixo, de cabeça e sensação pra baixo, andando todo de preto. Seu pai falava assim, porra, é essa, velho? Que menino é esse que eu tô criando? Vai, vai. Não dá, né? Mas era o mais difícil que... Era o mais difícil. Nós não tivemos, assim, a sorte... Tivemos quase a sorte de gravar uma coletânea. Era cogumelo, mas no último momento não deu certo. Porque quando era a gravação da cogumelo, ela mesma bancava tudo e... E boa, né, velho? Beleza. A gente tinha essa grana. Então a gente era com muito suor, né, Leandro? Essa questão da cogumelo também foi uma das coisas que a gente desanimou, né? Porque a gente estava totalmente encaminhado na coletânea. E aí no último momento lá, pá, deu errado. Aí muita coisa que já estava atrapalhando, de certa forma, a banda. Isso, exatamente. O guitarrista saindo, o guitarrista indo pra Europa, a questão do emprego mesmo, a falta de dinheiro. Aí acabou realmente desestimulando a gente. E aí, final de 93, a gente abraçou todo mundo e falou assim, ó. Até um dia desses e pronto, né? E aí voltamos em 2015. Agora, vou falar uma coisa. Agora nós voltamos pra arregaçar, velho. Nós voltamos assim... Não é porque a gente não, mas... Porra, esse CD aqui, velho... Ele ficou show demais, esse. Isso é que é o orgulho do filme, né? Ficou show. Bom, eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de falar. Esse CD ficou foda. Eu acho ele muito foda. E tem uma galera, uma galera de amigo, de cara que eu nem conheço, que eu nunca ouvi falar. Chega uma mensagem de fora, fala assim, porra, que disco é esse, velho? Por que vocês não lançaram antes? Vocês não estão lançando agora? Saca? Ficou no fone por mais tempo, por isso que saiu tão bom, entendeu? Não sei se você já teve a oportunidade de poder ouvi-lo todo e tal, mas ele ficou bom. Ficou show de bola mesmo. Ficou. Você tem razão. Ele ficou doido. Doido. Mas então, aí foi esse lance aí. Saiu agora, assim... Porra, saiu o Evil Never Rest. Tudo, porra. A gravadora, a Ezra, que eu vou falar com você, é uma puta gravadora. Os caras são profissionais demais, né, Leia? Os caras são o que, assim... Eles falam assim... Amanhã tem isso. O cara amanhã tava lá, cara. Os caras são, assim... É profissional demais. E nós estamos muito insatisfeitos. Aí, porra... Gravamos no final de dezembro, né? Não é com aquela expectativa. Porra, uns dois meses, três meses, tá saindo. Aí vem o quê? A pandemia. Aí a pandemia chegou... Aí eu tinha pressão, o disco... Parou, fechou. Porra, uma coisa que era pra sair ali em janeiro, em fevereiro. Saiu o final de julho, princípio de agosto, velho. É. E fora, assim, né? Expectativa de show. Porque o Ader lá, da gravadora, ele já falou que tem, assim, muita coisa encaminhada, né, cara? Pra gente, que o pessoal de fora... América do Sul tá gostando demais. Ó, que benção. Demais. Ele mandou uma carga de CD pro Japão. Então, esgotou no Japão. Esgotou. Esgotou. No Japão, esgotou. E fora que a nossa assessoria aí, o... Grande Johnny aí, que tá aí assistindo a gente aí. Salve, brother. É o outro também que tá assim. Ele deu uma alavancada na banda, cara. Porque antes era assim. Quem fazia as coisas? É basicamente por mais questão de tempo. Lei da aula em duas faculdades, em duas escolas, O Lélio trabalha em rádio. Pô, rádio é foda. Lei é comentarista esportivo. Ronaldo é tatuador. O Luiz trabalha na reporte. E tem sete bandas. Eu sou empresário. Eu tenho um... Sete bandas. Teoricamente, quem tem mais tempo? Sou eu e o Luiz. A gente ia postando umas coisas, postava uma coisa... Agora que você apareceu aí, né? Não fala nada. O Tiara quer falar, quer falar. Mudo. Mudo. Mas tudo bem. A gente não tá te ouvindo. Eu gosto mais da parte técnica, né, Pepe? Eu sou dos bastidores. Quer dizer, eu gosto muito de fazer a parte técnica. O rosto que a gente tá trabalhando pra ser o rosto da imprensa do rock é a Paula. Entendi. Porra, tem que ter... Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? Tem que ter alguém por trás, né, cara? Tem que ter alguém por trás. Na real, é uma galera. Eu penso bem, nós não vamos fazer um show. A gente? Não. Nós somos uma galera. Tem um cara que bate a foto, tem um cara que filma, tem um cara que tá na mesa de som. A gente não faz nada sozinho, não, cara. E quem tá atrás aí é importante pra caralho, gente. É por isso que eu pedi uma licencinha pra Paula pra trocar uma ideia. Que as bandas... Muita banda não tem essa noção, né? Tanto é o difícil dia a dia e tu ainda fazia tudo sozinho... Cara, todo mundo sabe cozinhar, mas de vez em quando vai no restaurante, né? É, cara, sozinho. Sozinho. Vou te dar um exemplo. O Leila nem tava na banda. Nós fomos tocando um bairro aqui perto da minha casa aqui, né? Aí, assim, não tinha ninguém, velho. Nada. Tinha um cara, um chegado nosso, que é o Christian, que ele ia bater nas fotos. Beleza. O som era dois maguinhos, sem mal ouvir. Você não tinha retorno. Quem tava lá na frente, quase assim que não ouvia nada. Porra, só pra resumir, o cara bateu que tanto de foto, tal, pose, tal, não sei o que, bradá, bradá. Aí manda revelar o filme, cara. Saiu uma foto. Uma. Olha a nossa retaguarda. Não tinha, né? Hoje é outra coisa. Tá o... Chana, né? É Chana? Chana. 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 Tá aí que, pô, resolve a parada toda. Nós temos por trás lá o Johnny, cara. Nós temos hoje, é a gravadora. Vai tocar, tem um cara que bate foto, tem um cara que filma, tem um cara que fica na mesa. Coisa hoje é... É, pra ficar um negócio bacana, tem que ter uma galera por trás, né? Na real, a gente fala na imprensa que nós somos uma família. É, porque quando um tá com problema o outro ajuda, quando um não pode, o outro faz, porque a gente também tem outras posições aí no mercado de trabalho, né? Não dá pra viver disso, mas... Sim, não dá, não dá pra viver disso. Eu não posso viver de música. É, mas... Pô, se eu fosse ter cultura que estourou aqui em Belo Horizonte e saiu, ah, ó, hoje eu vivo de música. Mas não sou, velho. Hoje eu sou bebê que eu tô num restaurante ali que tá fechado. Até hoje, seis, vai fazer sete meses que eu tô fechado. Tô indo, bosta. Eu tô com isso. Tem restaurante de quê? Quando eu vou pra Minas Gerais, eu vou passar e... Faz um merchan, faz um merchan aí pra depois da pandemia ficar gravado. Mas o que que rola, cara? É, basicamente, esse... O restaurante, ele tá num... Ele tá num prédio, num terreno que é da Federal, que é da UFMG, que a faculdade é federal daqui, né? Certo. No prédio tem 22 empresas. Tá parado, né? Nas 22 empresas, tem uma trabalhando que é um laboratório que não pode já parar, mas é meio turno. Então, não adianta a gente abrir. Sacou? E hoje eu tava, assim, aproveitando o que eu tô falando, isso fazia um merchan aqui também, né? É... Nós temos um restaurante, elas vão fechadas, mas a gente faz uma campanha que chama Comida que Abraça. Você já deve... Ai, galera, isso. Era uma das coisas que eu ia perguntar pra ti. Pode falar, manda ver. Então, então, nós temos uma comida que abraça. É... Que hoje sou eu e minha esposa. A minha esposa teve a ideia, eu disse assim, pô, velho, nós estamos fechados. Então, vamos abraçar a causa que morador de rua só tá aumentando, cara. Só aumentando, tá... A multiplicação dos pães, porra, velho, é morador de rua demais que tem, cara. É você, ah, vamos tentar ajudar. Pô, cara, assim, a gente tinha uma mixaria, 300, é 300 reais. Fizemos uma compra ali, aí deu dois dias, cara, aí nós começamos a divulgar a ideia, deu dois dias, fulano, eu ajudo, tal, não sei o quê. Porra, já deu pra... Nós começamos numa quarta, já deu pra fazer 100 marmitex, na quarta, na quinta e na sexta, 300, porra, 300 marmitex. Foi aí? Aí um amigo nosso, assim, não, vamos criar uma vaquinha online, cara, porra, vocês estão ajudando, tal. Aí nós fizemos um programa aí, teve uma divulgação até boa, saímos em algumas mídias, rádio, jornal, tal, que nós nos propusemos a fazer por 90 dias sem marmitex, de segunda a sexta. Olha que legal. Não sei nem quantos que vai dar aí. Porra, cara, só que a pandemia não acaba. O povo continua na rua. Pois é, então. E uma alimentação por dia, que você já dá, já é uma coisa. Aí nós falamos assim, aqui, a vaquinha foi, porra, a galera se abraçou. Abraçou demais. Tivemos um objetivo, alcançamos o objetivo, e resolvemos dos 3, dos 90 dias que a gente ia fazer, nós estamos em condição de fazer até dezembro. Então, até 31 de dezembro, nós estamos fazendo sem marmitex por dia, de segunda a sexta. Gratidão a todos, né? Muito bonito. A senhora, quem quiser contribuir, vaquinha.br, hortelã, comida, é comida saudável. E o Johnny está até me lembrando aqui, que eu convido que a raça da Record saiu no jornal Estado de Minas, e saiu no SBT. Olha que legal. Tem que ter uma sacada aí, velho. É bom que chama a galera para ajudar, né? É, é massa, velho. É massa. E assim, ajuda muita gente. É, está sendo muito bom. Vocês ainda estão na luta, então? Estão, estão. Até 31 de dezembro, e nós falamos que Natal, 24, com o que o pessoal gosta muito, festa, não sei o quê, eles vão ter também, cara, uma comida no dia 24, então, uma comida no dia 25 também, cara. Legal. Assim, nós só fazemos, nós não entregamos. Nós temos dois grupos que a gente faz, eles vão lá, buscam e distribuem. Nós somos uma, ou três vezes. É muita gente, cara. É. Todo voluntário, Pepe, todo voluntário. Todos são voluntários. O que a gente faz hoje é que a gente ganha, é que a gente ganha do povo, porque o que a gente é da vaquinha, a gente consegue chegar assim até esse outubro. Acabou. Acabou? Porque eu tenho que arcar também com aluguel, eu tenho que arcar com funcionário. Eu tenho as mesmas despesas. Com as gás, é. E quando eu estou fechado, eu não posso, porra, vou fazer uma caridade, vou, não posso. Então, eu tenho que tirar do que nós recebemos, da vaquinha, para poder engajar e dar uma força aí. E nós estamos com outro projeto que nós estamos, vou até lançar agora em primeira mão. Nós estamos com outro projeto aí, ó. Nós vamos fazer uma parceria com um grupo aí, que chama Inaper, que nós vamos criar uma escola. Que top! Como é que vai ser isso? Conta aí. É um cozinheiro. Vai ser o seguinte, a gente, para morador de rua, é muito, assim, difícil, porque não tem como se, é dar uma estabilizada. Como é que, porra, eu ensino ele a fazer um arroz aqui, como que ele vai fazer na rua? Então, esse Inaper, ele tem uma programação que ele pega moradores de rua, fazem, é um aparato geral, muita coisa lá, tem psicólogo, tal, tem tudo, e põe no abrigo. Esse abrigo, eles ficam por seis meses, cara. É uma casa, que tem cozinha, tem tudo. Aí nós vamos ensinar, é a profissão, hoje são oito moradores que estão lá. Nós vamos ensinar a profissão para eles aprenderem, para eles poderem vender e tentar se reerguer de novo na vida. Nossa, que legal. Muito legal essa ideia. Sim. Em breve eu vou estar lançando, tanto a minha página particular e vou compartilhar. Você manda para a gente, a gente põe, a gente põe lá na imprensa. Com certeza. Tá bom? Aileen, quer falar alguma coisa sobre isso? É, assim, eu acho nessa questão, se a população, se poucas pessoas aí, como o Pepe, a esposa dele, a Renata, não pegar e não ajudar, infelizmente, por conta só do governo, demora muito a chegar essa ajuda e quem tem fome tem pressa. Exatamente. Exatamente. É algo que é diário. Não dá para mexer para amanhã, não está depois. Não tem como. Sacou? Ah, falei agora. E fora, gente, que eu estou fazendo tanta amizade com esse povo da rua aí, velho. É. Vai tudo virar fã. Eu acho. Eu tenho um dia, um cara, que eu estava com uma camisa do Slayer. Ele falou assim, não, velho, você gosta de Slayer? Eu falei, pô, eu gosto de um som pesado. Eu também gosto demais. Aqui, nos anos 80, 90, a gente tinha uns lugares aqui, que era na Cidade Nova, Savas, e tal, umas coisas assim, que eram uns encontros. Esse cara aí, na adolescência deles. Olha só. E hoje ele está morando na rua. Isso é que é fob. Ai, é uma situação difícil. Vamos ver se a gente consegue mudar. Não em todos, porque ninguém vai conseguir mudar todos. Mas se você conseguir salvar um, dois, três, velho. Eu já ficaria satisfeita também. É uma felicidade muito grande. É, gratidão. Eu fico bem satisfeito. É uma gratidão mesmo. China, tem algum comentário aí para mostrar para a gente? Tem, chefa, tem. Nós temos... Chefa. Desde o início. Chefa é foda, não é? Chefa é foda demais. Não tem jeito, não pode me chamar de chá de chefa. Ela já pediu, mas pegou, já era. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos o Johnny Z com nós aí, do início ao fim, né? E realmente, lembrando aqui, trazendo... Deixa eu ver o que ele disse aqui. Começou na pedreiragem. Não sei o que isso significa. Nossa, grande atestão de imprensa. Salve, Johnny. Salve, Johnny. ele manda aqui um lembrete para também que... Palmas para... Dia... Diaz... A Desirai, que é a nossa gravadora. A Desirai é a gravadora que eles falaram, é. Isso aí. Falei anteriormente aí, cara? Isso. O cara fala, o cara vai criar, velho. Não tem... Maravilha, né? É demais a gente ter pessoas ajudando. E vou falar que Desirai, em 2021, vai estar botando a gente para fora aí. Porque já está para fora. Agora nós vamos... Está preparado. O terreno está preparado, né? É. O terreno já está preparado. A gente jogou a semente, cara. É. E já está preparado mesmo assim que encaminhado. Em breve, teremos notícias. Se o Rio Grande do Sul estiver no plano de vocês, contem comigo para o suporte aqui, né? Porque a Paula está em São Paulo. Eu estou em Caxias, no Rio Grande do Sul. E aqui... Não vou deixar aqui. O povo gosta de metal. O sul é a terra do Crisium? É. Crisium é perto aqui, mas não é Caxias. Eles são de passo fundo, eu acho, se não me engano. Passo fundo, não é? É. É uma coisa assim. É por ali. Não é muito perto daqui, na verdade. Crisium é pedrada demais também, né? Crisium é massa, né? Crisium é massa, né? Crisium é massa, né? Eu ia tocar aqui várias vezes aqui em Osasco, onde eu estou. Nossa Senhora. Crisium é legal. Muito bom. Bom, continuando aqui com o bate-papo, na real, eu queria que vocês comentassem para a gente, vocês já falaram algumas coisinhas pinceladas aí, mas como que foi para vocês, que estão aí na estrada tem um tempão, essa questão do cenário, né? Do cenário mineirinho? Do cenário mineirinho? Como é que era aí no começo da história de vocês? E como que vocês enxergam isso hoje em dia? As facilidades? O que vocês acham que é mais fácil hoje para uma banda? Vocês deram uma pincelada, mas vamos falar um pouquinho mais disso, que eu acho bem interessante. Olha, 87, década de 80 e década de 90, eu acho que foi o auge mesmo do metal aqui em Belo Horizonte, no caso Minas Gerais, de forma geral. Era muito show, um atrás do outro, a gente tinha que disputar, escolher qual show ir, não era complicadíssimo, né? Você tinha, era o polo do ginástico, você tinha o DCE da PUC, o DCE da Federal, você tinha vários pontos onde eram feitos os shows, e realmente tinha que escolher, porque às vezes no mesmo final de semana você tinha dois shows pontuais ali, e era banda foda, era banda grande, e você queria ir, mas tinha que escolher. A partir da década de 90, aí a gente sente que realmente teve uma redução, teve uma redução, o movimento passa a enfraquecer, mesmo com bandas fortes ainda em evidência, aqui de Minas Gerais, como Chacal, como Demiste, projetando de forma geral em termos internacionais, mas em termos de movimento aqui, foi dando uma desacelerada. quando a gente voltou em 2015, a gente voltou assim, parece que todo mundo voltou com a gente, né, Pepe? É. Parece que um monte de banda que estava parada, falou, peraí, fulano voltou, vamos voltar também, e aí quando a gente viu, começou um show atrás do outro, e aí vários polos começaram a ser formados novamente. Vocês acham que isso foi por conta da tecnologia? Dessa questão das mídias sociais, e da questão da internet, de facilitar um pouco mais para as bandas? O Paulo, eu acho que demorou um pouquinho o pessoal entender isso, essa facilidade. Sim, sim, com certeza. Eu acho que demorou um pouco. A partir da hora... E para chegar em todos os lugares, né, também, né? Tá travando, hein, Arley? É, o Leigh deu uma travada aí. Deu. Deu uma... Mas assim, hoje... Oi, Leigh. Oi? Oi? Deu uma travada, Leigh. Tá travando, Leigh. Adorei o Leigh. Leigh, bom, né? Deu de onde veio, Leigh? Sabe que eu sempre digo, né? Eu sempre digo que quando trava, assim, é porque o bagulho é bom, né? Isso, porque tá bom, mano. O bagulho é bom. É bom. Foi bom nisso. Então, Leigh, vê se... É, continua o raciocínio, hein? Ih, é. É, realmente, ele tá meio travado. Tá meio travado. É, mas o... Ele caiu ali, eu acho que ele volta de novo. Tá. Com a internet hoje, a coisa fica muito mais fácil, né, cara? Pra você conseguir... Conseguir divulgar... Não tem, não tem? Opa! Você paga melhor a internet do mercado, hein, Danilo? Olha que coisa. É Brasil? É Brasil. Diga, rapaz, continue. Você lembra o que você falou? Com relação ao que a gente tava falando, a questão da tecnologia, eu acho que demorou um pouquinho o pessoal a perceber isso. E hoje, né? Porque, como eu tinha falado antes, décadas de 80 e 90, pra você fazer divulgação de banda, era no papo ouvinho, unitário, na mão de cada um, ou então colocando em algumas lojas de disco, cartazinho e pronto. Hoje, não. Hoje, não é mais fácil. Fala, China. Eu acho que vocês são do mesmo tempo que eu. Carta, fanzine, fita cassete pelo correio. Não, correio. Eu fazia isso como fã. Escrevendo. Chegava lá a revista, via o nome das pessoas que curtiam a mesma banda, mandavam o canal e tal. É. Se ela ser um centavo, né? Nada. É isso aí. É isso mesmo. Agora, hoje... E as malandradas pra reaproveitar o cinema? Nunca fizeram? Não. Agora, hoje é muito fácil. Hoje, pô... É, hoje tá, realmente. Sabe que eu sinto que até tem uma quantidade tão grande de informação que, às vezes, a gente não consegue entender. É tanta banda, tanta gente. Nossa, tá muito legal, assim. Eu espero que seja daqui pra melhor, né? Espero que... Muitas bandas percebam que esse é um universo bacana de se enfiar, se infiltrar e trabalhar bem e conseguir esse espaço, né? Que é bem bacana. É. Bom, vamos falar sobre o lançamento do álbum? Leifinho, Matal. Olha, a capa... Eu podia ter pegado o CD aqui também, né? Do lado, mas... Ah, fazer uma proposta. É, lá. Você está falando, você fica... Você está falando, eu faço. Gente, essa capa, gente, ela foi feita assim com... Eu fui elaborando umas ideias, aí entrei em contato com o Ronaldo. O Ronaldo conhece lá o Marcelo Bessoni, que é o artista, né, que fez essa capa pra gente. E aí eu fui entrando em contato com ele, passando as ideias pra ele, como deveria ficar, que tipo de imagem, né? As ideias que a gente queria expor na capa, né? Uma capa bem old school mesmo, né? Então, assim, o Marcelo conseguiu captar isso com bastante vontade mesmo. Ele conseguiu colocar na tela a ideia que eu tinha pensado. E aí, quando ele liberou pra gente o modelo lá, aí foi unânime. O pessoal gostou da capa, a fusão é essa, a capa que a gente vai estar utilizando. E tal. Aí colou, né? É uma capa que mostra, hein, o desastre. Você pode falar desastre ambiental, desastre humano, né? Que é o que a gente tem passado nesses últimos anos aí, né? Em relação a algumas tragédias muito grandes que nós tivemos. Então, vamos retratar isso aí na capa, que é bem interessante. Eu achei muito legal. Parabéns pra todos, foi um trabalho muito bonito. Faz a gente pensar, enfim, um monte de coisas. Diga! E o trabalho que foi feito, porra... Pô, nós temos um pôster que veio, cara, com o CD. É também, João, o CD lá. E tem todas as letras. Bicho, eu sou fã dessa banda, velho. É, rapaz do céu, eu também sou. Mas ficou bacana. O trabalho, sabe, foi tudo muito bem feito. A arte foi muito bem feita. Não, eu também fui com muito carinho, né? Todos os detalhes com muito carinho, né? Sim. Não deixa eu esquecer que eu tenho que fazer uma propaganda aí, que nós temos um combo aí pra poder vender, tá? Manda propaganda, manda já! Vai! Então já mando já? Manda já, vai! O combo hoje vai ser, ó... Esse patch... Não sei, vou procurar o voz, né? Esse patch... CD... Eu perco minha posição da câmera, se eu ceder... E essa camisa, velho... Podemos? Ó, ele já tá vestindo pra mostrar como é que fica. É camisa bem old school. É uma propaganda incrível! Massa, né? E o desenho... Detalhe que o desenho, quem fez, foi o Ronaldo, o Ron Sette, nosso guitarrista. O cara é tatuador... É... Guitarista, tem sete bandos ainda a desenhar? É novo, né? Muito bem, né? Tá aí... Cara... O desenhista, o cara é foda, velho. O cara é muito bom. Então, quem quiser adquirir todos os produtos aí, ó... Chama o Sepulcro Voice, chama... Me chama... Chama qualquer um da banda, chama no perfil do Sepulcro Voice, chama no perfil do... É do Johnny aí, ó... Sacou? Que nós estamos aí dispostos. Vamos só esperar o Correio voltar, né? Que essa porra agora do Correio tá de greve, então... É, agora é tudo parado. Tudo parado. Entrega, tudo parado. Eu vou fazer a entrega, sacou? Mas vamos esperar o Correio agora pra saber quanto vai sair o frete e tudo mais, né, meu? Tá bom. Beleza. Eu vou pedir um mil, hein? Uai, demorou. Tamo junto. Beleza, galera. Meu, ainda sobre o álbum, conta pra gente como é que foi o processo criativo do álbum. Como é que vocês escolheram os instrumentos? O que vocês acham importante destacar dessa produção tão significante pra vocês? Ah, geralmente é o Luiz, né, que vai trabalhando nas bases, nos riffs, né, junto com o Pepe e agora com o Ronaldo também, e o Lélio, né? Eu vou acompanhando a música, vou sentindo o clima da música, né? Vou elaborando uma história, alguma coisa pra poder montar a letra depois, né? E aí acaba a grande parte das letras que a gente trabalhou aí nesse álbum, elas retratam a questão de tragédias, questão de crítica ao sistema, crítica à religiosidade que a gente vê em evidência aí no mundo, causando um desastre até o outro, né? A questão das emoções humanas, a questão de contestar as emoções humanas, né, criticar de certa forma essa falta de humanidade que a gente tá tendo no planeta aí, então é mais ou menos essa minha. A questão das guerras, né, tem a música chamada Cold War, que é a Guerra Fria, que ela fala muito da questão, né, da disputa entre União Soviética e Estados Unidos, então a gente... Eu sou professor de geografia, né, então eu acabo puxando um pouco o meu lado, pegando os temas que eu trabalho geralmente em sala de aula, não, dá uma letra doida, má-feita. Depois você tem a oportunidade, João Paula, você já tem um CD, não? Não, o álbum eu não tenho, mas eu tenho um filme todo, né? Tem todos os anos aqui. Nós vamos te mandar um CD? Nós vamos te mandar um CD? Depois você me manda o CD certinho? Aí você vai ler as letras, leia o nosso poeta. Tá bom. Tá bom? Vou ler com muito carinho. É o poeta? Ele é o poeta? Ele é o poeta. Professor de geografia, poeta, vocês estão bem nessa banda, hein? É. Caramba, só gente cheia de talento. Só talentoso. Só talentoso. Só gente talentosa? O que é isso, rapaz? Vamos longe, então, vamos longe. Sabe o que eu queria saber? Qual é o sonho da banda? Qual é o sonho de vocês juntos? O que vocês querem fazer? Onde vocês querem tocar? Com quem vocês querem tocar? Que festival que vocês falam? Mano, se eu tocar nesse festival, eu vou adorar. Vai ser assim, tipo... Tô se morrendo amanhã, sacou? Um dos sonhos já foi concretizar, né, Pepe? Que é a gravação do álbum. Claro. Aquele jeito que conseguiu lá atrás, chegamos e pá, conseguimos. Agora, é tocar com a grande banda, aí fica a casa do Pepe aí. Vamos lá, Pepe. Fica a casa do Pepe. Vamos lá. Cara, é assim, é... Eu acho que o sonho da banda é mesmo. A gente tá uma rodada primeiro aqui no país, né, cara? É. Porque não justifica a gente ficar fora. Então, a gente tem que tocar nos maiores, nos menores, em todos os centros aí. Divulgar nosso trabalho aqui primeiro. E vamos partir pra fora. Igual eu falei antes aí, um pouquinho antes, não sei se vocês guardaram, mas a gravadora Zleder já tá programando alguns shows. Isso. Mandaram pro Japão, não foi? Bom, é. Mas então vamos começar, assim, devagarzinho. Então vamos começar. No Brasil, a América do Sul. Não, mas... Isso daí nós já sabemos que vocês vão conseguir. Eu queria saber qual é o sonho da banda. O que vocês vão dar, mano? Se eu tocar aqui, cara... O que foi nosso mesmo é a Europa, cara. É a Europa? A gente, todo mundo ali, é a Europa. É a Europa? Tocar na Alemanha? Tocar na Alemanha e aquela galera toda lá. Finlândia, Alemanha... Eu tinha, né? Porque agora não tem mais como acontecer. Como assim? Não tem, porque acabou. O Slay acabou. O meu sonho... Era o seu sonho? Era o meu sonho. Era isso que eu queria saber. Nossa, Slay, nossa. Agora sim, porra, mas... Então ainda dá tempo, porque o Sodom ainda toca na Europa. O Sodom só. Eu gosto. Eu queria muito é tocar. Um festivalzinho que tivesse só do Destrox. Isso é pouco a voz. Foda. Isso aí pode rolar. Pode rolar. Foda. Ia ser... Podia também colocar um Big Four, né? Igual tinha lá em Slayer, Megadeth, né? Metallica. E Antrax. Adoro Antrax, cara. Gosto muito de Antrax. Eu queria muito tocar com Antrax também. Pronto. Tá dado o recado. Depois eu vou falar com o Chantrax. É isso aí. Bom, galera, vocês têm mais alguma coisa para falar? Oi, Veneira. Eu queria passar para o Chayna rapidinho, para ele falar para a gente um pouquinho dos nossos parceiros. Falar das parcerias que a gente tem aí no Imprensa do Rock, né? Chayna, que fica a cargo dele, que ele é o nosso producor. Manda ver. Vou deixar vocês falarem agora. Passar um recado. Acho que eu falei demais também, né? Não, é uma coisa rápida. Não, mas Chayna, foi ótimo. É uma coisa rápida. Temos o selo Subdiscos, né? Que eu vos represento na parceria técnica. Recebo muito e-mail seu, viu? Do Subdiscos. É meu? Você recebe um e-mail? Olha lá. Na foto também saiba lá. Olha aí, que legal. Bom, obrigado. Bom saber, que bom. E quando vocês estiverem... Estão sempre lendo o que está acontecendo lá, velho. Ah, que legal. Muito bom. E temos também o apoio da galera que estava aqui com nós, da Profusão Sonora, na live passada, né? Tevei com a gente. Que fazem parte da playlist Rock Nativa, né? Que é um projeto aí endossado com o apoio do Imprensa do Rock, para promover bandas da atualidade, né? Então, é só procurar lá, rocknativa.com.br. Temos parceira a rádio Putz Grila, né? Que vai fazer, na semana que vem, 14 anos comemorando. Já fez 14 anos. Vai estar fazendo um final de semana direto de lives no Instagram e ao vivo na rádio, né? Então, acho que são essas as parcerias, né, Paula? E temos a lojinha do Imprensa do Rock, que em breve também, a gente quer o material de vocês para colocar lá. Vamos estar colocando no ar. Só mandar o que tem que fazer. Só mandar o contato. A Paulinha, a Paulinha, a chefa. A gente vai lançar. A gente vai lançar a lojinha do Imprensa para ajudar a gente a angariar uns fundos aí para fazer uns projetos. Isso aí, tu caralho. Massa mesmo. Não é não? Aproveitando, o Moisés Martins está com a gente. Mandou ali um galerinha top. Ó. Valeu, Moisés. Valeu, Moisés. Tudo bem? Então é isso, galera. Vamos fechar com um recado. E deixa falar sobre as mídias sociais de vocês. Onde o pessoal acha. Se vocês quiserem mandar uma... Chefa, quem sabe a gente passa o som deles pelo YouTube mesmo aqui. Ó, vamos ver. Eu coloco um no... O nosso canal pediu pra galera inscrever no nosso canal no YouTube aí, ó. No YouTube. Então, peraí, deixa eu... Barra C, barra C, para o teu voz. Tá. Fala, China. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só compartilhar com o áudio. A gente vai botar o clipe de vocês a rodar, pode ser? Então, vamos botar. Pode botar o clipe. Estreou dia 11. Aí a gente volta pra finalizar, beleza? Isso aí, vamos lá. Demorou, galera. Um minuto aí. Manda ver, China. Quase no point. Vamos lá. Olha ali, ó. Já tá só o clipe na tela. Eu vou botar em tela grande. E aí eu vou mutar os nossos microfones. Vou deixar só o do clipe. Manda ver. Eu vou botar em tela. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos escrever, vamos concorrer. E assim, vamos dar uma incrementada aí, ó. Nós vamos fazer dois sorteios. O pessoal vai até me xingar agora, mas, né? Vamos... O primeiro sorteio vai ser do CD do Ivo, o primeiro sorteio vai ser do CD do Ivo, o segundo CD e o Sepulcro a Voz vai estar dando uma camisa da banda, que é essa aqui que eu estou usando agora. Aí sim. E aí, cara, vai ser do CD do Ivo, o outro propaganda. Ele é, nossa, sensacional. A camisa também. A camisa é maravilhoso. Estou o tempo todo o tempo todo, né? O tempo todo o tempo todo, né? Temos a Regina, a Regina, a Regina Márcia, né? É, a Paulinha. É, a mamãe. É, a mamãe. É, a mamãe. Então, galera, vamos deixar as considerações finais, agradecer o pessoal, vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma mídia para colocar? Ô, Tchalha, eu, sim, agradecer por... Demais, velho, demais o mesmo. Tchalha, ô, caralho, brother, você tá... Eu tô com a mão, mas eu tô com a palhaça, você tá no fundão aí, mas você tá firme, brother. Eu tô firme. Gratidão. E, gente, assim, peço só, vão aí apoiar os canais aí, cara. Nós temos Facebook, tem YouTube, tem e-mail, tem caralho a quatro aí, ó. Então, vamos apoiar a banda. Eu não digo só a banda. Vamos apoiar o Metal Nacional, cara. É isso aí. Tem que ser o Metal Nacional, não forçam lá sendo, porra, após o problema. Não, apoiar o Metal Nacional e todo mundo junto, nós vamos ser mais fortes. É isso aí. Alguma coisa, Lely? Não, agradecer também a você e o China, né, também. O espaço aí pra gente aí, tá mostrando nosso material, tá falando um pouquinho da história da banda. E concluindo o que o Pepe falou aí, ó, sem o público, sem o fã, sem gente que gosta de ser tão pesado aí, não tem como. A gente tem que se unir mesmo e tem que aproveitar, aproveitar as... Obrigado, Patinho. E vamos pra frente. E vamos pra frente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Beleza, galera? O Imprensa do Rock. Valeu! Agradece muito a presença de vocês. Obrigada por compartilhar a história de vocês. Depois, se vocês quiserem mandar as notícias aí, a gente manda pra galera. E juntos seremos mais fortes, com certeza. Johnny, com você, hein, Johnny? E juntos seremos mais fortes. E juntos seremos mais fortes. Tchau, galera! Até a próxima, hein? Obrigadão! Valeu, obrigado! Tchau, tchau! Obrigado, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!